Eduardo Rocha ao vivo, em ritmo de seresta Na casa do meu parceiro Paulino, os teclados gravando Tudo ao vivo! Chama que é sucesso! É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado Mas quer tá sempre do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu Rocha ao vivo, em ritmo de seresta Pra você É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado Mas quer tá sempre do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Eduardo Rocha ao vivo Que sou eu Que sou eu Quem tá tirando A raiva, o estresse Paulinho dos teclados Gravando tudo ao vivo Eduardo Rocha Volta pra sofrer Eu sei que você tem vontade De matar esta saudade Ai sim Que sente escuro Eu sei que não me esqueci Só tem medo De alguém descobrindo Que me guardaria No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Não vamos se encontrar Sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta Não vamos se encontrar Sem roupa Eduardo Rocha ao vivo Eu sei que você tem vontade De matar a saudade Se der vontade A gente volta Eu sei que você tem vontade De matar esta saudade Eu sei que você tem vontade Eu sei que você tem vontade Que você tem vontade No seu coração, se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo, não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar, não vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa, a gente mata a saudade Se der vontade, a gente mora Não vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa, a gente mata a saudade Se der vontade, a gente mora Um vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa, a gente mata a saudade Se der vontade, a gente mora Eduardo Rocha ao vivo Você vai machucar o coração apaixonado Chama que é sucesso Hoje o meu único amigo é o guardanapo Ele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Fui fraco Fui fraco Fui fraco Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Alô meu parceiro Cláudio da Agrocastro Essa é pra você meu irmão Eduardo Rocha ao vivo Chama que é sucesso Um dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Sem ninguém As madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais Os casais de namorados Tão felizes abraçados Juntinho a se amar O fico pensando Em nossos momentos de amor O que foi tão lindo E tão de repente acabou Eu fico pensando Em nossos momentos de amor O que foi tão lindo E tão de repente acabou Eduardo Rocha ao vivo E que tem certa Só pra recordar O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém As madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes abraçados Juntinho a se amar Eu fico pensando Eu fico pensando Em nossos momentos de amor O que foi tão lindo E tão de repente acabou Eu fico pensando Eu fico pensando Eduardo Rocha ao vivo Essa recordação Bota pra curtir Que é sucesso O que foi tão lindo E tão de repente acabou Eu fico pensando Eu fico pensando Em nossos momentos de amor O que foi tão lindo E tão de repente acabou Eu fico pensando Eu fico pensando Em nossos momentos de amor O que foi tão lindo E tão de repente acabou Eu fico pensando 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 Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele e me querendo perto Eu sei, eu sei que isso não é amor Tá vendo aí, me liga em altas horas Sou pensando, chorando, querendo embora Eu sei, eu sei, ai, lembrou de mim E eu tô aqui, te esperando com o carro ligado Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas contas pra deixar saudade E deixar o desejo matar a saudade Duas taças de vinhos, ponta pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele e me querendo perto Eu sou, isso não é amor Tá vendo aí, me liga em altas horas Sou pensando, chorando, querendo embora Eu sou, ai, lembrou de mim E eu tô aqui Eduardo Rocha ao vivo Na pegada da seresta pra toda moçada apaixonada Meu parceiro parindo os teclados gravando tudo ao vivo Duas taças de vinhos pra gente brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar Eu tô te esperando com o carro ligado Sabe a banca de flor, estou aqui do lado Esqueço as coisas pra deixar saudade E deixar o desejo matar a saudade Duas taças de vinhos, pronta pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar Bora falar de amor Isso é Eduardo Rocha ao vivo Rota pra descer Madrugada fria E eu aqui na rua Provogando as mágoas Olhos rasos d'água Que saltar e suar Fuma tanto tremo Algo de boveira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligado E de perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teu beijo Seu calor Brigo com a solidão Dou um grande Mas show do mundo da guerra Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio ao seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá morreu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá morreu chorar por ela Já tentei ligar Pedi perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teu beijo Sem o calor Brigo com a solidão Dou um grande Baixão do mundo na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio ao seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá morreu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá morreu chorar por ela Música Paulinho nos teclados gravando tudo ao vivo Eduardo Rocha e rico de sereste para todo o Brasil Volta pra sofrer Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saio levando o que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus lápis pelo chão Teus lápis pelo chão Eu fui outra vítima da sua iratidão Eu fui o ser refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito O de me amar Eu fui a me amar O de me amar e fugir E agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez pijoneiro nas voltas de terra Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus laços pelo chão Eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir E agora eu vou reconstruir feito feito um vou Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Eduardo Rocha ao vivo Meu parceiro Paulino, os teclados gravando tudo ao vivo Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me enganar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu vou reconstruir tudo ao vivo Ei, Eduardo Rocha ao vivo Chama-me a sucesso Bovagem No sol tomaram a dose E o dedo já gosta da grande mensagem Esse já era o sexto bar que parou na cidade Tô morrendo de saudades Não precisava Sumir assim por tanto tempo Será que não sei de saudade? Tá tudo ainda do jeitinho E você deixou Até nosso cantinho de fazer amor Mas em todo canto a gente fazia amor Oh, garçom desce mais uma garrafa Porque eu quero ver se essa saudade passa Se não passar por bem vai passar com cachaça Hoje eu fico aqui, não quero ir pra casa Oh, garçom desce mais uma garrafa Paulinho dos teclados gravando tudo ao vivo Eduardo Rocha ao vivo em ritmo de seresta Bota pra conchê Eu fico aqui, não quero ir pra casa Por bem ou vai ser na cachaça Tô morrendo de saudade Eu fico aqui, não quero ir pra casa Fazer amor Mas em todo canto A gente fazia amor Oh, garçom, desce mais uma Garrafa, porque Eu quero ver se essa saudade Passa, Eduardo Rocha Ao vivo, Paulo e dos teclados Gravando assim, ó Chama que é sucesso Oh, garçom Desce mais uma garrafa Porque eu quero ver se Essa saudade passa Se não passar por bem Vai passar com cachaça Hoje eu fico aqui Não quero ir pra casa Hoje eu te que sou por bem Vou acernar a cachaça Eduardo Rocha Eduardo Rocha É o vivo E essa é a nossa, hein Alô meu parceiro, Alex Eletrônica Alex Em Bragança, Pará Chama que é nóis, meu garoto Não vou mais chorar Dessa vez eu já tô decidido E não tem mais volta Você não vai me ver mais entrar Por aquela porta Dessa vez agora é pra valer Você me perder Você vai chorar Ao deitar em nossa cama E ver que eu não estou ao lado Ao lembrar dos dois momentos Que vivemos no passado Aí você vai se dar conta Da besteira que aconteceu Estou indo embora Eu estou saindo de uma vez Da sua vida Vou tentar um novo rumo Encontrar outra saída Vou procurar em outro alguém Aquilo que você não quis me dar Eu sei que vou sofrer Porque te amo E não é fácil Esquecer uma grande paixão Mas não posso admitir Que brinca assim Com o meu coração E desse jeito eu sinto muito Mas não dá pra continuar Eduardo Rocha ao vivo Botando pra sofrer Você vai chorar Ao deitar em nossa cama E ver que eu não estou ao lado Ao lembrar dos dois momentos Que vivemos no passado Aí você vai se dar conta Da besteira que aconteceu Eu estou saindo de uma vez Eu estou saindo de uma vez Da sua vida Vou tentar um novo rumo Encontrar outra saída Vou procurar em outro alguém Aquilo que você não quis me dar Eu sei que vou sofrer Porque te amo E não é fácil Esquecer uma grande paixão Mas não posso admitir Que brinca assim Com o meu coração E desse jeito eu sinto muito Mas não dá pra continuar Eduardo Rocha ao vivo Eu passei no pão e nos teclados Gravando tudo ao vivo Sucesso Bota pra coxinha E não é fácil E não me do Eu vou Try No E vamos Música Enche o copo até derramar Alô, gasson, deixa a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, paga a conta E o troco se pode ligar Seu gasson já te incomodei Já não lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa doze Tem o cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo Toda embriagada e largada enquanto ela não chega Avisa que na mesa doze Tem o cara de camisa preta Avisa que na mesa doze tem o cara de camisa preta Que não tira ela da cabeça Hoje eu quero beber Enche o copo até derramar Alô, gasson, deixa a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, paga a conta E o troco se pode ligar Seu gasson já te incomodei Já não lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa doze Tem o cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo Toda embriagada e largada enquanto ela não chega Avisa que na mesa doze Tem o cara de camisa preta Avisa que na mesa doze Tem o cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo Toda embriagada e largada enquanto ela não chega Avisa que na mesa doze tem o cara de camisa preta Avisa que na mesa doze tem o cara de camisa preta Que não tira ela da cabeça Tchau